Sonhos de uma língua O primeiro gesto, a narrativa A infância do olho Mas um pequeno cisco incomoda o olho Esfrega, coça, toca Do gesto, a visão turva Percebe uma outra forma de ver Fronteiras submetidas ao apuro A realidade, passagem por caminhos estreitos Sem fôlego, a noção que não basta a si mesmo A imagem invertida no espelho O jogo consiste em não mais esconder De fora pelo viés de dentro E a sensação que se avança Mas, para onde? Um passo, subversão Um passo, atrito dos contrários Cuidado, visão, colonizador Golpes para desvendar a superfície Movimento duplo do quieto e do verbal Do mais íntimo ao mais banal A verdade feita da mesma matéria que a mentira Nós, feitos de outros Distante de tomar o lugar do outro Não esquecer que tudo começa no dia anterior Lembrar é a primeira tentativa Aquele, aquilo, você, eu Um caminho rígido Dor e prazer criaram a memória Mas hoje, quanto ela vale? J'ai vu tant de gens se mal vivre E tant de gens morrer si bien Poema tentativa De dezesseis para três Filmes em minutos O que se poema ensaia Inquietude